O caso dos garotos travestis é uma saga, impressionante, impressionante o que está acontecendo em Limeira, impressionante. Daqui a pouco você vai ver o garoto, nós localizamos os dois, nós saímos a caça e localizamos os dois. O de 11 e o de 14, o de 14 na praça, estava fazendo ponto na praça, o de 11 estava lá no Odércio de Ganja, já desaparecido há quatro dias. Os dois, localizados, resgatamos, devolvemos para as famílias e pedi para ambas as famílias, olha, segura os garotos dentro de casa aí, para a gente poder encaminhá-los para um tratamento psicológico. Nós precisamos fazer uma força tarefa agora para poder salvar esses garotos. Quando eu digo salvar, eu quero ser bem claro aqui, para ninguém dizer, ô, Gardinário, mas você está falando porque o garoto é gay, o garoto diz que é gay. Ô, gente, pera lá, 11 anos de idade, sinceramente, vai, com 11 anos de idade, o garoto nem sabe o que que é. Se ele depois for gay, quiser ser gay, não tem problema nenhum, orientação sexual, cada um faz o que bem entender. A minha preocupação é de ser um garoto de 11 anos de idade ou de 14, você vai ver, eu conversei com o de 14, vestido de mulher na praça, fazendo ponto, gente, o que que é isso? Aliás, eu quero fazer um apelo aqui, eu quero lançar hoje um apelo aqui, que eu vou fazer todos os dias, e quero fazer um apelo direto ao prefeito de Limeira, prefeito Silvio Pérez. Por favor, prefeito, por favor, lacre os banheiros da Praça Toledo Barros, por favor, prefeito, mas vai o senhor lá para lacrar, o senhor que põe a mão na massa, vai, faz mutirão. Nós conversamos tanto no sábado, na festa alemã, o senhor me falando dos projetos para a cidade, do empenho que o senhor tem dado aí na administração municipal, prefeito. Eu estou lhe pedindo, por favor, prefeito, como jornalista, como cidadão, lacre os banheiros da Praça Toledo Barros, prefeito. Os banheiros da Praça Toledo Barros se transformaram em entros de prostituição infantil, prefeito. Ouça o grito desse amigo aqui, desse jornalista, desse cidadão preocupado com o futuro de Limeira, prefeito. Por favor, lacre os banheiros da Praça Toledo Barros com o tijolo, prefeito. Lacre até resolver essa situação, depois o senhor reabre o banheiro, vamos revitalizar o centro da cidade, prefeito. Lacre os banheiros imediatamente. Eu vou mostrar, prefeito, nas entrevistas que eu gravei, do caso desses garotos, os relatos de programas sexuais que estão acontecendo a qualquer hora do dia e da noite na Praça Toledo Barros. E dentro dos banheiros, prefeito, lacre, lacre com o tijolo. É um pedido que eu faço ao senhor. Por favor, gente, assessoria de imprensa do prefeito, grava esse trecho, manda pra ele, eu preciso falar com ele. Lacra o banheiro, lacra com o tijolo. Vamos ver a sequência. Na casa dos avós do garoto de 14 anos de idade. Agora eles vão mostrar que roupas que o garoto usa em cima do parque. Esta avó desse garoto de 14 anos de idade, que desde que idade que ele resolveu se passar a se vestir de mulher... Faz tempinho já, faz tempinho. Faz tempinho que ele começou vestindo de mulher, mas só que ele não fazia essas graças. Agora, depois que ele enterou com 14 anos, ele tá achando que... Mas 14, faz tempo ou quanto? Ele começou com quantos anos? Uns 12 anos já vestido de mulher, mas brincava que bem do cara, sabe? Eu ficava, sabe, que aquelas besta que ele vestia, ficava ali na rua. Mas aí a senhora não achava estranho? O senhor, por exemplo, chegou a falar com ele? Falar, escuta, o senhor é vestido de mulher, não pode? Gente, eu detesto esse negócio aí, sabe por quê? Por causa das outras crianças, eu tenho mais netos que moram aqui. E eu falo, ó, você tá bom, olha, o que você tá fazendo na vista dos outros aí. As outras criancinhas, tudo pode, né, o bichinho, né? Não sabe de nada, então, eu falo lá pra ele, ó, não faz isso aí, pelo amor de Deus. O senhor chegou a conselhar, olha, pra não se vestir de mulher? Não, não adianta. Quer dizer, não é preconceito, mas é muito cedo, né, pra ele? É, é muito cedo. Como a senhora falou, depois, é maior de idade, faz o que quer. Então, mas eu acho que ele já tá na idade decidida, com 14 anos, ele acha que tá velho. Ele chega a sair com o rapaz, a senhora sabe se ele tá saindo com o homem? Eu não sei, ele vai, ele sai daqui sozinho, não sei com quem que ele se é, aquele homem. Porque ele tá fazendo programa, tá, 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 não cobrando pra fazer sexo com o rapaz? Não, essa parte eu não sei. Essa parte aí foi encontrada, numa praça, né? Nem eu, nem eu, nem ela, eu tava sabendo isso aí. Quer saber o que? Sabendo. Ele disse, pegou, veio aí, aí levou, é... Ela não sabia que ele ia pra praça, pra... Eu vi passar o meu telefone antes. Ah. Aí eu fui falar pra ele, falei, tá vendo essa passada, você tá fazendo o que? Ah, deixa eu, deixa eu cuidar da minha vida. A minha vida que eu mando é eu. Eu sou um caos, que eu falei pra ela aí, se a gente pega um moleque desse aí, você encorrenta ele, você encorrenta ele. Eu penso até em prender ele, colocar uma corrente pra não sair de casa. Pra não sair, mas não tem o que dizer, você não pode fazer isso aí. Ela pode, é o conselho tutelar, vai dizer, né, que tá maltratando. O pai dele já chegou a descer o rei nele, mas não adianta. O pai dele falou assim, já falou. Aí não adianta bater, mas tem que conversar, talvez tem um acompanhamento psicológico, né? O pai dele falou assim, ah, um dia ele veio aqui, ele ficou bravo, ele falou assim, ô, Dodo, não pode proibir ele de ser gay. Mas só quando ele tiver de maior, que ele seguir esse caminho aí, ele segue de maior. Não com essa idade. Aí o Dodo, é, mas ele não tem idade. Esse dia que ele não vai ser gay não, ele começou a ficar bravo com ele. O pai dele, nossa senhora, o pai dele tá foda, bravo com ele, de um jeito. Largou a mão dele? Largou a mão. O pai dele falou que lava as mãos dele. Ah. E agora ele tá aqui comigo. Agora ele fica aqui, ele não quer ir nem com o pai, nem com a mãe. Agora ele fica aqui, mas ele quer fazer o que ele quer. Então você vai segurar. Você deu uma escapadinha, você descuidou ali, ali, cadê o Guão Kendi, ó. Olha aí, não tá mais. Passa a noite fora. Eu tava aqui na casa da menina, porque ele sai dali, é aqui, é aqui e lá. Aí ele não tá mesmo aí? Não tá. Não dá ainda. Eu vim aí, você viu, eu vim aí, não dá. Não dá, é difícil, tá difícil. É uma situação, um drama que vocês estão enfrentando aí. É uma drama que a gente tá passando aí, nós estamos passando uma situação difícil. Tá tocando o telefone, ela quer ele, ele costuma ligar aí, não? Não, acho que é, deve ser a menina. Vê se é a Laura aí. Vou mostrar pra você dentro da casa do garoto inacreditável. O que é que você faria, hein? Você no lugar desses avós, você no lugar dessa mãe. O que tá acontecendo em Limeira, cara, é um negócio extremamente preocupante. Preocupante, essas crianças fazendo sexo na praça, daqui a pouquinho você vai ver o momento em que nós localizamos os dois, o de 11 e o de 14 anos. A localização dos dois.